Oi pai, vou fazer um monte de perguntas e tem uma cronologia, o senhor não pode ir pra frente, pra trás não, o senhor me atrapalha de saber das coisas. Começar com o senhor se apresentando pra mim, o senhor pode falar o nome, quando o senhor nasceu, nome do pai, nome da mãe, onde o senhor nasceu, pode ir. Nasci em Virgenova, da fim de abril de 1934, na casa do Soguetes. Lá em Virgenova? Lá em Virgenova. O nome do pai, mãe e da mãe? Olga Magalhães Barbai Cata. Francisco Catão, meu pai. E o nome dele era só Francisco Catão? Só, só, só. Não tinha nada no meio? Francisco Catão? Não. Ô pai, até os 10 anos de idade, qual período o senhor mudou de Virgenova pra cá? Nossos parentes. Então o senhor morou lá em Virgenova até os 6 anos de idade? Até os 6 anos. E qual que é a lembrança que o senhor tem lá de Virgenópolis nessa época de criança? O senhor tem lembrança de criança, pai, nessa época? Ah, também. Tenho. O meu pai ia pra Lavra. Lavra? É. Mas em Virgenópolis tinha Lavra? Não, ele ia lá na Tronqueira, eu ia com ele. Mas Tronqueira é perto de Virgenópolis? É, é perto, mas não é tão perto assim. Hoje é mais perto, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Hoje é mais fácil. Mas naquele tempo eu ia na garupa de cavalo, né? Quanto tempo vocês demoravam pra chegar lá? Ah, um dia inteiro. Então ficava, era dias lá? Não, ficava, ficava perto. Mas lá não tem casa? Como é que? Tinha rancho de pau a pique. Tinha gente que morava lá? Tipo hoje em dia, nessas minerações. Não, tinha rancho de pau, assim, pau a pique. Era uma cara cerca de bambu ali. Mas tinha gente que morava lá pra poder dar alimentação? Ah, tinha uma dona, Santo Antônio. Eu lembro dela. Mas eu lembro dela. Mas você era muito criança pra poder... Um dia inteiro no longo do cavalo. E eu lembro, pai, eu ia na garupa do meu pai. E voltava. E chegava lá, tinha bateia, tinha esses trenhos? Tinha, tinha. Ou era de chato? Como é que era? Bateia. Tinha água lá, então? Tinha água, tinha rio, ué. Então era... É o rio, ué. E eu passava com o meu pai, atravessava o rio assim, ó. Com o meu pai, segurando minha mão, né? E eu atravessava a água, dando assim no peito meu. Mas é isso que eu quero saber. Porque eu, como professora, a gente fala que é mina de aluvião. Porque dá, eles procuram as pepias? No cascalho. No cascalho e na beiradinha do peito, é isso? É, com a bica d'água, né? Pra poder separar, né? É, pra poder separar. E eu usava o azogue. O que que é azogue mesmo? É um pó preto, uma espécie, uma areia preta. Ah, que aí ele ia dar diferença na pedra? Ela dava diferença na coisa e o ouro saía. E o pai do senhor chegou a achar alguma coisa, pai? Achou. Viveu. Viveu disso muitos anos. Sério? Sério. E nesse mesmo lugar que você chegou a procurar, alguém mais achou ouro? Achou é ouro ou achou outro tipo de metal? No tronqueiro era ouro. Agora, lá no viado, era água marinha. E água marinha também tinha um valor bom na época? Nossa senhora, valia demais. Valia demais. Uma pepitinha assim, dava pra viver muito tempo? Na época, ele tirava muito, né? Ele tirava a caixa de... Você sabe essas caixas que eu tenho de um pó queijo? Sim. Umas caixas... Tinha lá de caixa... Era duas latas de querosene. As caixas, cada caixa. Ele enchia... Pra que o querosene? Não. O sujeito comprava, né? E ia dentro dessas caixas. Pra proteger as latas, pra não furar. E ele pegava essas caixas vazias e punha pedra de água marinha. As últimas dez quilos de água marinha que ele vendeu, não recebeu. Foi no mercado, foi no mercado, foi um tal de Quirino. No mercado em Virginópolis? Aqui, ó. Belo Horizonte? Belo Horizonte? Deixa eu ver se o som tá bom. Peraí. Ô pai, mas então até os seis anos o senhor morou em Virginópolis. E nessa época, a vovó já era professora? Já, bonita, sabe? E era lá em Virginópolis? Mamãe, quando casou, já era professora. E ela dava aula no grupo, aquele grupo lá em Virginópolis, aquele grupo lá em cima, perto da igreja. Nossa Senhora do Patricino. Que era lá em cima. Era lá em cima, perto da casa do Danendim, debaixo da igreja nova. E o senhor chegou a estudar lá, nessa época? Estudei, estudei. De pequenininho assim? É. Eu tinha seis anos. Eu tinha seis anos, fiz o primeiro ano de grupo. E o senhor aprendeu a ler, nessa época? Aprendi, ué. Era Raquel, Mirtinha, Cirinha, Abelar, tudo era o meu colega. Agumito, Guelo, Maurício, o Daíl Ferreiro, era aquele que tinha muita gente. Mas de criança, pai, vocês brincavam ou era só brigação? Não, brincavam. Brincavam. Ixi, brincavam de carniço, de uma hora dessas assim, a gente estava brincando de carniço. O bairro poste. O poste é que a luzinha é vermelha. O poste já tinha poste de energia elétrica? Já, já tinha. A luz era, a luzinha ali do recorrente. Mas Virginópolis todo tinha luz nessa época já? O que, é, tinha uma, exatamente. Lá no centro, lá pro lado de Paquetá, tudo? Paquetá e Cangalha. Tu tinha luz, então? Todo buraco, tinha luz. E a igreja, a igreja ainda era a igreja velha? Tinha igreja velha e a igreja nova. Ô pai, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Aí quando o senhor tinha seis anos, ainda não tinha a tia Ilse. Então já tinha o senhor, tinha o tia Assu e tinha o tia Algamar. E tinha o Algamar. Aí vocês vieram pra Belo Horizonte, por quê? Mas pro meu pai, ele ficou com a chacra. Chamava a chacra, né? Era maior que esse sítio meu aqui. Chamava a chacra. Deixa eu redar pro senhor. Aqui é o que? E nós fomos mexer com a horta. Aqui em Belo Horizonte? É. Mexer com a horta. Nós carregávamos os hortos daí da Vila Lídia lá no mercado. O senhor falou Vila Lídia, eu não faço a menor ideia onde que é Vila Lídia. Vila Lídia é ali na Silva Lobo. Ah, é onde que o senhor tinha falado pra mim? Na Silva Lobo, ali embaixo. Embaixo da Amazônia. É, debaixo da Amazônia. E existia o que ali de casa, pai? Pouca coisa, né? Hein? Belo Horizonte nessa época já era grande? Já, ali já era Belo Horizonte, né? É, porque em 1940, Belo Horizonte é do princípio do céu. Gameleira. Ah, já tinha tudo isso? O último, o último, o coisa era Gameleira. O último bairro era Gameleira. Lá na exposição. Sim, sim. No campo de exposição. O bonde ia lá na Campo Salles, no final da Campo Salles. No final da Campo Salles, a gente ia a pé pra exposição. Lá na Campo Salles, onde que tinha aquele monte de médico da Previdência, que a gente tinha quando era criança aí? É, é, é. O engenho, né? E o açúcar, então, ficou difícil. Então, nós chegávamos a comprar o leite condensado pra fazer o café, que a gente então já fazia o café... Pra servir de açúcar. Pra fazer o açúcar, pra fazer o café com leite, né? Uhum. Café com leite. Mas, e isso, a gente entrava na fila... Pra conseguir o açúcar, pra conseguir comprar arroz, comprar feijão, farinha, sal. E era também quantidade pequena pra cada família, garanto? Pra, era dois quilos, dois quilos, três quilos pra família. Então, quando, como nós tínhamos na época da guerra, nós estávamos lá na, 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 na Vila Lídia, né? Então, lá nós tínhamos partura, porque nós tínhamos inhame, que é o cará, né? Mandioca, batata doce, a cebola, cebola, verdura, de um modo geral, e legumes, nós tínhamos lá. E tínhamos a engenhoca, de fazer a moeacana, pra fazer o café. Se não fosse isso, nós passávamos lá. Você chegava a fazer a rapadura, pai? Você chegava a fazer a rapadura? Ah, tá. Eita, bicharada! Bicho de nada, vem na boca. Eita! É roça brava. Isso é sinal de chuva, ou é sinal que a roça cessa? É sinal de chuva. Mas, esse, esse trem era, foi uma época difícil. Mas, pai, quando, quando a guerra acabou, a guerra acabou, tá? Mas, aí, depois, só em agosto mesmo, que ela acabou, quando teve a bomba. Não, não, mas, aí, já tinha acabado a guerra. Mas, o Japão, que não entregava. Isso. Resistia. Aí, os Estados Unidos julgou a bomba, julgou a bomba atômica, e depois, julgou a bomba atômica em Nagasaki. E, como que você ficava sabendo disso? Isso, pelo rádio também? Pelo rádio. Mas, você tinha noção do que era uma bomba atômica? Ah, todo mundo falava, né? Depois, vocês explicavam, né? Aquilo... Deixa eu pegar. Acabava com... Acabava com... Acabou com uma cidade inteira? O que que é acabar com uma cidade inteira? Você pensou? Aquilo... Aquilo, depois, a gente via o filme, passava o filme pra gente, subindo aquela coisa lá. Aquele cogumelo, né? Aquele cogumelo, né? De fumaça, né? Tem de fumaça grande. E aquela fumaça é que mata o povo. É como o gás, que eles jogam o gás em alguma coisa, pra espalhar o povo. Não foi fácil, viu? Eu vejo eles falarem isso aqui, isso aqui... Epidemia, que isso aqui... Meu Deus do céu! Muita coisa que já passou, né? Nossa Senhora! Não tinha essa babajada, não. Eu falo babajada. Não é babajada. Mas... Hoje tem a imprensa, que ela faz um terror, que faz... E hoje misturou... Que é no mundo inteiro, né? Não é aqui. Não é só aqui, né, pai? Não é só aqui no Brasil, né? É no mundo inteiro. Ô pai, mas pensa aí. Acabou a guerra. Então acabou a guerra em 45. O senhor já não tinha pai mais? Não, eu tinha. Você já tinha? Até 46, né? Meu pai morreu em 46. 40 aí. Foi depois, né? É... Foi depois da guerra. Depois da guerra, meu pai morreu. E vocês continuaram morando em Belo Horizonte? Ou aí voltaram pra vir de novo? Não morava em Belo Horizonte. Nós morávamos em Belo Horizonte. E vovó continuou dando aula? Mamãe dando aula. Mamãe dando aula. Quando foi em... Cinquenta... E... Mamãe deu aula 39 anos. Trinta e nove anos. Mamãe deu aula. Então... Foi em 1950... Cinquenta... Cinquenta... Que mamãe... Tem... Acho que eu tenho ainda. Uma coisa do Milton Campos. Quando ela aposentou? Quando ela aposentou? Quando ele... Ele pegou e... Mandou uma carta pra mamãe... Da aposentadoria dela. Damos parabéns a ela pelos anos de... Foi o Milton Campos. Quando o pai do senhor morreu, o senhor estava com 12 anos? É. O senhor estava estudando em que que é? Já tinha feito admissão? Como é que é? Eu tinha feito admissão. Tinha feito admissão. A admissão era um ano. E onde o senhor estudava? Na qual escola? No ginásio Roosevelt. Onde que é isso? Era lá na rua Gonçalves Dias. Embaixo da rua Sergipe. E o senhor continuava morando lá no Prato? Morava lá. Pegava o bonde e ia. Ah, já tinha bonde. Podia ir de bonde. E era de manhã. Naquela época tinha bonde. É. A gente ia. E aí era apertado. E quem ficava com a Tia Ilse? Que era bebê. Uai. O Paraguaçu ficava com a Ilse. Porque... Quando eu ia estudar... Mamãe lecionava na noite. À noite. À noite? É. Mamãe era diretora à noite. Ah. Então ela ficava em casa durante o dia. Ela dava aula particular. E lá em casa devia ter uns 15 ou 20 alunos particular que tomavam... Mas não era todo mundo junto não. Cada hora um. Não. A mesa era grande. Mamãe tinha umas tábuas assim que esticavam a mesa. Ah. Aquelas que punham no centro. Que a mesa aumentava. É. Quem você já teve dessa mesa? É. Essa mesa. Eu lembro que fechava. Guardava a tapa por dentro. É. Fechava a mesa. Era essa mesa mesmo. Eu lembro dessa mesa de madeira. É. Lembro dela. Madeira. Madeira escura. É. Lembro dela. Lembro dela. Era essa mesa. E mamãe então lecionava. Foi aí que ela arranjou uma amizade com um pessoal lá em... Os milionários lá em São Paulo. Hum. Eu não sei porque que foi. Através de quê? Que mamãe arranjou uma amizade. Como é que é o nome? Deve se eu lembro. Eu não vou lembrar. Não. Uma hora eu lembro. É. Eu sei que eles moravam lá perto onde o Glauco mora hoje. Glauco? São Paulo? É o Glauco. Eles moravam em São Paulo? É. Esse pessoal morava em São Paulo. Ah. A irmã está lá na Moca. É. Eles viraram muito amigo de mamãe. Hum. Não sei. Através da irmã Helena. Foi através da irmã Helena. A irmã Helena era superior a desses negócios de São Vicente de Paulo. Hum. Ela era irmã de caridade. e... Então, através da irmã Helena é que ela ficou conhecendo. Raul Longo. Raul quê? Raul Longo. Longo? Com a família Raul Longo. Muito... Abonada. Lá de São Paulo. Lá de São Paulo, é. Raul Longo. E eles aí mandaram pra mamãe, no fim do ano, um presente. Hum. Um presente. Hum. Um presente. era... 400 mil réis. Que mamãe deu de entrada pra... Na casa. Que nós mudamos lá da rua Rio Negro. Para cuidar... 400 mil réis ainda era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E o senhor fala 400 mil réis até hoje. O que é que é essa moeda aí? Era réis mesmo? Essa moeda era réis? Nessa ocasião era réis. Era réis. E o senhor estudou até que ano, pai? Bom... Eu... Eu estudava e não completava ano nenhum. Uai, como assim, Jesus? Uai, porque mamãe assinava. Como eu tinha capacidade. Ela era como professora. Ela assinava. Como... Eu tinha capacidade pra cursar. Aqui tem agenda de telefone que o senhor escreve? Os... Os telefones. Não. O meu telefone tá aqui, não. Não. A agenda que o senhor escreve. Os telefones. Onde que fica? Tá aí, não? Não. Tá lá no telefone. Hum. Deixa eu ver aqui. Mas aí, o senhor não terminava o ano e ficava trabalhando. E... Não. Eu não terminava de falar nem o ano. Eu não terminava. Por exemplo. Se você me perguntar. Se eu tenho diploma de grupo? Não. Se eu tenho diploma de ginásio? Não. Se eu tenho diploma científico? Não. Se eu tenho coisa... Não tenho. Não. Porque... Eu... Eu... Eu tinha que trabalhar pra ajudar a mamãe. Porque o... O Paraguaçu não trabalhava. Virava e mexia. Ele fugia. Ia lá pra Virginópolis. Sumia por lá. Não. Mas ele era muito novo nessa época ainda? Era... Era... Não. Mas quando ele era novo, ficava em casa. Mas a hora que ele ficou maior... Ele... 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 Mas também não tem diploma nenhum. Não. Não tinha diploma nenhum. O único que teve diploma lá em casa... O Algar Mar. E a Tia Ilse. E a Ilse. Os outros não tem diploma nenhum. Mas... Mas nessa época toda que vocês moravam... Quando o senhor entrou... Pro exército. O senhor ainda morava em Belo Horizonte? Morava em Belo Horizonte. E o senhor queria servir exército? Na época era um bom negócio. Não. 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 Não queria não. Era obrigado, né? Mas na época todo mundo... Não tinha tanta gente igual hoje, né? Que dispensa o povo, né? Não. Não. E o Brasil tinha passado por uma... Era obrigado. O mundo tinha passado por uma guerra na época. Todo mundo era obrigado, né? Era obrigado. Era obrigado. E onde o senhor serviu? Eu comecei no 12... No décimo RI. Fui pro... 12. Que era em Juiz de Fora. Aí fui pro Regimento Sampaio, no Rio de Janeiro. Do Regimento Sampaio. Eu voltei pro 12, em Juiz de Fora. Do 12, eu vim pro... Pro décimo RI. Aí ficou aí. Aí foi mandado o décimo pra Juiz de Fora e o 12 veio pra Belo Horizonte. Ficou aquela zorra danada de... Já na ocasião do Juscelino Kubitschek. Juscelino? É. Como presidente da República. Né? Onde... Teve um... Um levante de uns oficiais do... Da aeronáutica. Que ano que é isso? Isso... Foi... Quantos anos o senhor tinha? Uns 20? Ou menos de 20? 20 anos. 20... 21 anos. 21 anos, então... 34, 44, 54. 21 anos. 54 foi Getúr Vaga que morreu. Pois é, então... 54 Getúr Vaga morreu. Aí veio Juscelino, né? Uhum. Foi candidato? Foi Juscelino. Eu fui candidato. O Brigadeiro Eduardo Gomes e o Juscelino. O Brigadeiro perdeu. Mamãe seguia a política da UDN por causa de Ticista. Quantos partidos que tinha na época? UDN, PSD... UDN, PSD, PR... Esqueci o nome dele. Do Plínio Salgado. Do Plínio? É, do Plínio Salgado. PR... PR... O que é isso? PR só era do Arthur Bernardes. Pai, esqueci o nome. Pai, como que foi na época da morte de Getúlio? Na época de Getúlio, nós estávamos no Rio de Janeiro, em frente ao Catete. Fizemos valas lá no Catete, né? Naquela pudriqueira do Rio de Janeiro. E... E nós... Estava lá dentro. O General Eurico Dutra, Espírito Santo Cardoso, Brigadeiro Eduardo Gomes, que era da Aeronáutica, e o da Marinha, era almirante Penabuto. Mas o senhor servia em Minas? Eu servia em Minas, mas nós fomos pra lá. Lá não tinha gente suficiente, não? É porque tinha uma... Não tem essas tropas de... Uma tropa de elite que resolve o problema. Uhum. Era de vocês? Era... E nós fazíamos parte dela. A minha companhia era disso. Vocês imaginavam que Getúlio ia suicidar, pai? Não. Acho que não, né? Ninguém. Ninguém esperava aquilo. Ninguém esperava, não. Ninguém esperava, não. Vocês passaram a noite lá? Passaram a noite, não. Passamos por uns três dias. Acampado? É, sem dormir. Sem dormir. 72 horas sem dormir. Quando eu cheguei em casa, o coronel Dille... Mamãe chamou. É que eu cheguei em casa, encostei na cama assim, sentei nos pés da cama, e deitei assim, conversando com a mamãe. E apaguei. Ela pegou e me derrubou e puxou. Com o paraguaçu, os dois... O Algamar também ajudou. Puxaram para cima dele. Eu estava com sofrimento. Tão pesado que eu não acordava. Puxaram para cima da cama e fiquei. Com roupa e tudo. Sujo. Sujo. Daquela coisa ali que a lama do Rio de Janeiro... Que a lama preta do mar, né? Como foi aterrado. Aquilo. No tempo do Império, né? Que aterrou aquilo. Que fedia. Fedia. Mas fedia mesmo. Um trigo danado. Nós ficamos lá. E viemos embora. Terminou, já trouvá que suicidou. E quando vocês souberam que ele se suicidou? Quase que na hora. Aí mandou todo mundo embora. É? Quase que na hora. Não saímos, não. Saímos no outro dia. No outro dia que saímos. Aí fomos para a Central do Brasil. Embarcamos para cá. Aí vieram embora de trem. É. Fomos para lá de trem. Viemos de trem. Né? E... Quer dizer, eu não tinha trem, né? Hoje não tem. Pro Rio, né? É, tinha trem pro Rio. Rio, São Paulo, Bahia. Espírito Santo. Tinha trem. Mas eu... Mas o Rio de Janeiro naquela época era bem bonito. É. Ou o senhor não chegou a ver o Rio de Janeiro? Não. O Rio de Janeiro era bonito nessa época. Era bonito, tranquilo, sossegado. Agora, de Rio de Janeiro, minha filha. Eu... Eu... Eu falo que o pior homem, o pior germe que tinha, que teve no Brasil, ele... Só falta pôr ele no altar. É Brizola. Aquele homem, ele era gaúcho. Mas ele era... O Jangular, era filho do Getúlio Vargas. Filho? É. É filho do Getúlio Vargas. Quem? O Jangular. O Jangular é filho do Getúlio Vargas. Sabia, não? Não. É. É filho... Não é filho adotivo, não. É filho da moita. Ah. Tá entendendo? Ele era filho, mas o Getúlio... É... Dava e coisa e levava... E criou ele dentro de casa. A história não sabe disso. Criou dentro de casa. Hum. Criou dentro de casa. Junto com a Alzira, com o... O... Como é que é? Igeti. Nascido Getúlio, né? E o Jangular, né? E o Jangular era... Da... Da... Coisa do governo. Do Getúlio. Ele casou com a irmã do Brizola. Ele casou com a irmã do Brizola. E... Ele... 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 Aí ele veio pro... Lá... Ele foi governador lá no estado do Rio... Do Rio Grande do Sul. E depois ele veio pro Rio de Janeiro. E foi candidato. No Rio de Janeiro e ganhou. Que o Rio de Janeiro vota não. Tudo quanto é porquer. Não é de hoje não, né? Tudo quanto é trem, eles votam. Eles elegem o camarada. E... E... Ó... Ó. Ó, menina. O bichinho meio que eu pego. Tá bravo, Tique. Tá bravo. Vai ficar bom esse cachorro. Mas... O Brizola... Mexia com... Com muita porquerra. Brizola mexia com porquerra. Só... Aí... Aí já não foi... Já tinha passado, né? Já tinha passado, já tinha passado, já era 62, 63 isso, 62, 63. Mas nós andamos tanto tempo que nós saímos lá de 45, já estamos de 60, mas nem passamos na década de 50, só nem casou, daqui a pouco eu já até nasci. Mas acontece o seguinte, e isso aí, eu fiquei naquele trem, e eu recebia um telegrama e o, depois eu levava o telegrama e levava pra mim o telegrama, eu pegava o telegrama, sabia? Aí eu tinha que vir, eu vinha pra Guainha, eles pegavam o ônibus e vinha pra cá, né, pra ver o que que era, o que que estava passando e tal e coisa, que eu fazia parte lá no, na casa das ordens, da parte sigilo, né? Então tinha aqueles problemas e tal, tinha que fazer aquilo e dar, enviar pra coisa. Nós saímos do Getúlio, passamos pro Juscelino e eu nem, nós já estamos lá nos 60, como que foi? Porque o Juscelino, o Juscelino saiu... O senhor nem contou de Brasília? Entrou, entrou o Jano Quadro. Mas o Jano Quadro... Da vassourinha? É, o Jano Quadro ficou só 6, 7 meses. Opa, aquele homem era atormentado, não era não? Ele não era certo da bola, não. Ele era Mato Grossense. Ele era professor em São Paulo. E ele não era certo da bola, não. Ele achava que ia varrer a corrupção mesmo? Ou ele era doido, de pedra? Ele era, pois ele tinha questão com os funcionários públicos, né? Eles não gostavam muito de funcionários públicos, né? Ele... Mas ele achou que se ele falasse que ia renunciar, o povo não ia deixar ele renunciar, não é? Pois é, mas... Não. Só que aí o povo nem ligou. Nem, não. Ele renunciou e o Jangular, que era vice, que não era... Você votava pra... Naquela época, você votava pra presidente e pra vice. Por exemplo... Não era a mesma chapa? Não. Não. O... 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 O Jânio Quadro era do PTN. PTN, um partido novo que teve na época. E o Jangular era do PTB. O Jangular foi eleito vice, o maior vice, né? Teve o maior número de... De voto. De voto. De voto. O Jangular. E o Jânio Quadro disparado pra presidente. Então, ele derrotou os outros, né? Na época, era o Lotte. É... É... Né? Tinha uns outros, né? E a Fiuza. É... Paulinho Teles. Ele ganhou. Bom... E... Mas saiu... O Jânio ganhou de bandeja a presidência. É... Ganhou de bandeja. Aí, ele tava na... Na China. Quando ele veio pra tomar... O que ele vai fazer na China? Relação exterior. É... Foi pra lá... Foi pra lá pra... Pra... Deixei como sei o que... Lá pro Brasil. Que o Jangular tinha mandado, né? E ele veio pra assumir. E assumiu. Quando ele assumiu, O Brizola pegou e... E deu a carta da dele, né? Querendo fazer reforma agrária. Fazer isso. E começou a fazer o tal de... Grupo dos Onze. O que que é Grupo dos Onze? Pra mim fazer... Eram onze homens... Pra fazer um trabalho... De ensinar o povo a fazer... Aquela política dele. Que ele tava aqui... Desejando. Né? Foi aí que começou. É como os ministros. É. Ele juntou as pessoas... Que tinham o mesmo pensamento que ele. É. Juntou. E aí... Veio o exército. Tomou conta. Não teve... Não teve luta. Não teve luta, não. O exército simplesmente tomou conta. Não teve luta. Não teve luta. Eles falam aqui... Ah, revolução. Não teve revolução. Revolução é um choque. Não teve. Não teve. De... 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 De lá. Querem tomar. Derrubar o Juscelino. Aí nós fomos pra lá. E... Prendemos eles. Né? E o Juscelino continuou mandado. Né? E como é que foi a construção de Brasília? Ah! Hora absurdo. Maior... Maior nome que já teve nesse Brasil. Não acho que não vai ter mais nada. Dois anos naquele nome que fez Brasília. Passou... Máquina aquele trem todo. O senhor chegou a ir lá, não? Não. Não conheço. Nessa época... Nem... Nessa época, nem depois o senhor não foi. Não. Eu fui lá depois de já velha, né? Uhum. Brasília velha. Né? Brasília velha assim, né? Pouco tempo de... Já tinha sido inaugurado e tudo. Né? Mas... Eu fui lá. Mas hoje eu não conheço Brasília mais. Brasília hoje muda. Mudou muito? Cresceu muito, mudou muito. Teve uma modificação que fizeram. É. Pai, como é que foi o povo do Rio de Janeiro quando perdeu o centro, a capital do Brasil? Nossa senhora! O povo ficou... Imagina que o povo é de um romponte danado, quando deve ter capitão e não deve ter gostado nada. Mas até hoje... Até hoje... Até hoje... Eles se acham, né? Eles se acham como todo poderosa. E faz os que... O trem que faz lá no Rio e... 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 Você não pode ver... É... Daquela época... Foi a... Eu já trabalhava nos diários associados. Porque eu tinha que trabalhar também. Pegava num e no outro. Pra ajudar em casa. O que era um e outro? Dois serviços. Ah... Um era... Um era o diário associado. É... Um era o diário associado e o outro... O que que era o diário associado? É jornal? É... Rádio, jornal e televisão. Ah, foi lá que o senhor mexia então com câmera? É... De televisão. Exatamente. Quais eram os programas da época? E... O que que passava na época? Tinha uns cantores que vinham do Rio, né? Tinha uns cantores que vinham do Rio. Você chegou a ver algum? Eu? É? Pô! A Anja Maria é mais velha que eu, mas eu andei de... De, de, de... Você andou dando umas... Umas namoradas, pai? Ela quando vinha aqui, ela já, ela já tinha... Já sabia que eu trabalhava lá. Então nós fazia um... A televisão ia até 10 horas da noite. E daí nós íamos pro Poásis, né? O que que era lá? Poásis era um bar ali na... Ali na rua Espírito Santo. Era o bar da... O chique, né? E que que vocês tomavam na época? Tinha cerveja? Cerveja. 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 E era do lado de fora, do lado de dentro? Como é que era nessa época? Isso era lá de dentro. Era tudo do lado de dentro. Era tudo do lado de dentro. Tinha mesmo. O... O X do Ló participava, né? Ele era... Quem mais que o senhor chegou a ver? A Anja Maria, Milinha Borba, Marlene, aquela doidona daquela... Como é que é? Aquela atriz de teatro. Cacida Becker. É... Aquela outra gente. Além de cantor. O que mais que tinha nessa época? Porque nessa época já... Teatro. Mas televisão já era comum pra todo mundo ou não? Não. Não, não, não. Era só rico que tinha televisão? É, só quem tinha condição. Preto e branco, lógico. Preto e branco. 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 Tinha a Rede Tupi? A televisão? É, tinha a Rede Tupi, TV Rio, no Rio de Janeiro, e a TV Itacolomi, que me dá pra dizer. Ah, Itacolomi, Itacolomi. E tinha a Record, a de São Paulo, a Essence, tinha a Tupi de São Paulo, né? Essas tinham lá, em São Paulo. E gerava os programas, era lá. E transferia. Mas tudo gravava pra depois? Direto. Direto? Direto. E cinema? Como é que tinha cinema? Tinha muito cinema. Baú. Cinema baú. Baú. Metrópole. Brasil. Já tinha palácio? Já. Já. Aquele ali na Curitiba, como que ele chamava? Palácio. Não. Ali na rua Curitiba? Palácio. Na Curitiba ali perto desse lado? Tinha um ali? Pois é, palácio. Não, palácio é lá embaixo. Palácio. Ah, ali era palácio e tinha palácio. 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 Ali é arte palácio. Palácio. Tinha... 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 Tinha muito cinema. E baú. E passava o quê? Que tipo de filme? Ah, romântico, comédia, faroeste, né? E era mais cedo, né? Não ficava até tarde. Não, 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 não. Começava a sessão, a última sessão, começava ali sete e meia, oito horas. A vovó ia no cinema? De vez em quando, ela ia, mas a tia Vita, e as meninas de tia Vita, quando tinha um filme, uma comédia e tal, coisa assim. Ela saía de casa? Fazia passeio, essas coisas assim? Fazia passeio. E com vocês? Nós íamos juntos. Não era só visitar a parente, não? Não, não, não. Tinha circo? Tinha essas coisas? Tinha, tinha circo. Tinha circo. O circo... Normalmente, o circo era na... Ali na... A gente chamava Féria de Amostra, onde é a rodoviária hoje. Ah, tá. O circo era ali. E tinha aquele circozinho pequeno, nos bairros, né? Nos bairros. Como é que esse circo ia lá em Inópolis, né? Circo Paloma? É... 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 Passa de Barra da Lona, né? Tinha que ir estranho. É... Mas é isso. É... Tempo bom. Não volta mais. Não acabou não. Amanhã tem mais, tá? Agora tá mais da janta. Eu nem abri o álbum de fotografia ainda. É... Então, eu nem abri o tarantão, né? Eu não abri o ferrite, né? Stopa essa safa. Data работает que inostała, né? Out Aí, eu não abro como a irmã, né? Tcho com o larginho mí riv folding... Não é99o,kritko! Es dito aqui... Muito. 超 skillista. Eu hóstico. É muito... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto